Enigma do Oriente Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Mais um dia aqui com vocês, tá? Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia O nosso tema de hoje é Presta atenção agora, pessoal Tudão do ser amado Vamos descobrir quais são os pensamentos dele Os sentimentos e a atitude Dele ou dela Aqui é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês Que fazem desse canal esse grande sucesso, tá bom? Opção número 1, seu José Pilinter Opção número 2, Dona Maria Padilha Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Opção número 3, Pombogira Cigana Opção 4, seu Tranca Rua Pra quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento Apenas uma ficada Ou é uma amizade nova Uma amizade antiga Adapte a sua situação Canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês também da nossa promoção de 5 perguntas Aonde eu respondo 5 perguntinhas Através de áudio Pelo WhatsApp Gravação de áudio, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso Vamos na opção 1, seu José Pilinter Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Ou está tendo, tá bom pessoal? Adapte a sua situação aí Vamos ver aqui o tudão do ser amado aqui Pensamentos, sentimentos E a atitude dessa pessoa em relação a você Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir agora o tudão dessa pessoa Que você pensou, que você está trazendo pra mesa de jogo Canal Enigma do Oriente O canal da coruja, pessoal Mentaliza essa pessoa aí por favor Salve o seu José Pilinter Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você Quais são os pensamentos dela? Sentimentos 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 E a atitude, o que essa pessoa vai fazer? Pensamentos Sentimentos E a atitude Então pessoal Pra quem escolheu a opção número 1 do seu José Pilinter Qual o pensamento dessa pessoa Que você já teve relacionamento Ou está tendo? O pensamento dessa pessoa aqui Hoje É de ter uma concretização familiar De ter uma estabilidade na vida dela novamente Quando ela pensa em você Ela pensa com isso Com a chance de novo no amor em relação a você É uma pessoa que ela acredita muito Na possibilidade ainda de uma reconciliação com você Embora essa pessoa não saiba como fazer isso Entendeu? Essa pessoa tem uma certa dificuldade Mas sim Ela está com um ponto de vista diferente E ela gostaria sim De ter uma chance de concretizar A oportunidade de voltar para os seus caminhos É o que ela deseja Porém ela não sabe como fazer isso Mas eu vejo aqui que ela está disposta a lutar por isso Ela está disposta realmente A tentar resolver essa situação Para ela poder ter êxito no que ela quer Que seria a volta para os seus caminhos É uma pessoa que quando pensa em você O pensamento dela hoje Vaga muito em cima de uma Reconstruição Desculpa Reconstrução, tá? Ela deseja reconstruir Na vida dela Uma oportunidade de ter você novamente Essa pessoa aqui Hoje Hoje Ela vibra por você ainda Uma energia de Nova oportunidade De um desejo Realizado Ela pensa demais em você Não é ilusão da sua parte Essa pessoa tem sentimentos Gosta de você E veja aqui uma sorte grande Para que isso aconteça Com rapidez Porque essa pessoa Ela vai se manifestar Ela vai se movimentar Ela vai criar uma possibilidade Para vocês se encontrarem Para vocês terem momentos juntos Ela já planeja isso Ela pensa com frequência Como ela pode fazer Para te encontrar Como ela pode fazer Para poder voltar Para os seus caminhos De uma forma Que ela não demonstre fraqueza Por quê? Porque essa pessoa É uma pessoa orgulhosa também Ela não quer demonstrar fraqueza Para não ficar na sua mão É uma pessoa que sim Tem desejo de te convidar Para o encontro Na linha dos sentimentos Ela tem amor por você Ela gosta de você sim Essa pessoa aqui Ela não tem dúvida Nenhuma da paixão Que sente por você Até porque vocês estão Muito desligados A ligação é muito forte De vocês Só que essa pessoa Também tem dúvida Se você ainda sente Alguma coisa por ela Da mesma forma Que ela sente por você Essa pessoa tem desejo Por você Tem uma paixão Muito forte E sabe que vai ter Que fazer escolhas Para poder estar com você Na linha do coração Eu vejo essa pessoa Aqui fazendo essa escolha Por quê? É uma pessoa Que ela entende Que ela tem Um arrependimento Muito grande Por ter se separado De você Ela carrega Esse arrependimento De ter agido Por impulso Mas é uma pessoa Que pensa demais em você A pessoa tem um amor Tem sentimentos aqui Pensa demais Só que ela não fala Ela esconde isso Mas muitos de vocês Também estão fazendo Algum tipo de feitiço Algum tipo de magia Ou orações Para que essa pessoa Retorne para a sua vida Está dando efeito Está atingindo o coração Dessa pessoa Essa pessoa está sim Te desejando mais Está entendendo Que vale a pena Lutar por você E no coração dela Tem amor Tem paixão por você Como ela vai agir Bom Quem não está Com essa pessoa Vai haver um reviravolta E você vai estar Se vocês estão separados Vocês vão estar juntos Virar uma transformação Aí Onde vocês vão Reconstruir A história de vocês E não demora A carta Cavaleiro de De pau Gente Fala o seguinte Haverá um início Entre vocês O desejo Vai prevalecer Eu vejo aqui O renascimento De uma paixão Entre vocês Novamente É claro Gente Que não tem como Combinar com todo mundo São mil Milhares de pessoas Assistindo o vídeo Adapte a sua situação Cada caso É um caso Mas se você olhar Nos comentários Você vai ver Que para a maioria Das pessoas Acontece Então essa pessoa Vai te procurar Sim movida pelo desejo Que ela tem Pela vontade De reconstruir Alguma história com você Ou até mesmo Pelo tesão Pelo desejo Mas essa pessoa Vem sim Atrás de você Para quem Estar junto Com essa pessoa Por pior que seja A situação Entre vocês dois Essa pessoa Aqui Ela quer Ter a família Com você Ela quer Continuar com você Ela não quer Te largar Por mais que tenha Brigas Tenha confusões Essa pessoa É apaixonada Por você Essa pessoa Te ama Tem um desejo Muito grande E não está Te traindo Como você imagina Você que está Numa relação Você imagina Que essa pessoa Está te traindo Ela não está Te traindo Tá Essa pessoa Até se arrepende De ter falado Certas bestilhas Mas ela não te trai No coração dela Só tem você Tá Não por falta De oportunidade Que aparece Pessoas sim Porém Essa pessoa Ela só quer Saber de você Aqui eu vejo Que vai virar Uma transformação Eu vejo vocês Se dando melhor Vocês tendo Mais consciência Da importância Que você tem Na vida Dessa pessoa E vocês Entrando numa harmonia Muitas pessoas Aqui tiveram Uma briga feia Mas continuam Com essa pessoa E vai virar Assim Um equilíbrio Dessa situação Tá bom Essa foi a opção De seu José Pilinta Para você Desde já Agradeço Seu José Por essa Por essa tiragem Coloque seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque aqui Toda a vibração Para que seu José Pilinta Ilumine seus caminhos Abençoe sua vida E traga pra você Tudo que é seu De merecimento Tá bom Salve Senhor José Pilinta Coloque o seu nome Na corrente de oração Lembrando vocês Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Das 5 perguntinhas Onde a resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp Está na tela Do vídeo Tá pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Quero mandar Croácia China E a gente Pessoal da onde Paraguai Uruguai Argentina México E todo mundo Do meu Brasil Maravilhoso Esse país sensacional Bom Bom A opção 2 É da maravilhosa Dona Maria Padilha Vamos ver Que a Dona Maria Padilha É o tudão Dessa pessoa Que você está trazendo Para a mesa de jogo Pensamentos Sentimentos E atitudes Tá bom É Vamos ver O que ela pensa O que ela sente O que ela vai fazer Traz a energia Dessa pessoa Para cá Você está compartilhando O vídeo Já deixou seu like Já ativou o sininho Vamos ver Então agora Com a Dona Maria Padilha Quem ama A Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Aí por favor E viva A Dona Maria Padilha Pessoal Viva A Dona Maria Padilha Que a Maria Padilha Abençoe Cada um de vocês Vamos ver Com a Maria Padilha Agora Os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Ou os sentimentos E a atitude Qual será a atitude Dessa pessoa Pensamentos Sentimentos E a atitude Então pessoalzinho Para quem escolheu O número 2 A opção da Dona Maria Padilha Pensamentos Sentimentos E a atitude Na linha de pensamento Aqui Essa pessoa Quando pensa em você Para você que já teve Um relacionamento Com essa pessoa Quando essa pessoa Pensa em você Ela pensa Em ter uma harmonia Com você Ela pensa Realmente Em acertar as coisas Essa pessoa Hoje ela vibra Uma energia Muito boa Por você Uma energia De reconstrução Uma energia De estabilidade Uma energia De bons momentos É o que ela deseja Ter com você São bons momentos Novamente Os pensamentos Dela hoje Em relação a você São bons pensamentos Essa pessoa Hoje sabe A sua importância Tem sentimentos Por você Só que não revela Uma pessoa egoísta Guarda para ela Eu vejo aqui Que na linha de pensamento Essa pessoa aqui Ela entende Que vai demorar um pouquinho Mas que um dia Ela vai colher com você Esse amor Que ela acredita Ser o melhor para ela Essa pessoa aqui Hoje Ela tem uma paixão Tem um amor por você E tem planos Ela tem planos Assim de ter Uma reestrutura Familiar com você Essa pessoa aqui Entende Que vai demorar sim Mas ela acredita Que ela está No caminho certo Para poder Recuperar a vida Ou recuperar você Para a vida dela Adapte a sua situação Por que ela fala isso? Porque hoje Essa pessoa Ela fica Ela fica Te vigiando Ela fica Querendo saber Os seus passos Ela tem noção Do que ela sente Por você E ela sente amor Só que ela tem Duvidas também Se você sente A mesma coisa Por ela Mas ela vai se Comunicar com você E vejo que ela Ela já está Pensando em fazer isso E para muitos De vocês Vai haver Uma alegria Muito forte Quando essa pessoa Se comunicar com você Por que? Veja aqui Que você também Está querendo isso E isso vai fazer Total diferença No crescimento No crescimento Do relacionamento De vocês Que aqui Gente Haverá sim Uma reestrutura Você vai ficar Com essa pessoa De novo Demora mais um pouquinho Mas eu vejo aqui Que para a maioria Das pessoas Haverá sim Essa reconciliação Até porque Ambos querem Coração Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Sentimentos A carta da força Fala que Essa pessoa Hoje Ela tem muita Convicção Da sua importância E a convicção Que ela tem É que vai Te conquistar De novo Essa pessoa Te ama Ela quer ter Uma conversa Com você Ela quer ter Realmente A chance De tirar Esse momento Difícil Esses problemas Do caminho De vocês E ela não vai Desistir Na linha do coração Ela não vai Desistir de você Ela entende Que vale a pena Lutar por você Vale a pena Brigar Para poder Estar com você E isso Ela vai fazer Tá gente Essa pessoa Aqui está Com muita Convicção Com muita Força Com muita Coragem De lutar Por você E o que Ela vai fazer Igor Dez de ouro Essa pessoa Aqui gente Ela vai Lutar Para realizar A concretização Familiar Dela Ela vai Atrás Da estabilidade Dela Com você Ela ficou Muito tempo Parada Indecisa Mas ela Vai agir Vai haver Um destrago Onde essa pessoa Aqui vai Te procurar Novamente Querendo Uma reconciliação Querendo Aqui Uma estabilidade Querendo Que você Realmente Aceite De volta Tá E isso Aqui gente Demora Um pouquinho Mais só Mas essa pessoa Vai agir Você pode Esperar Porque eu acredito Muito em tudo Que saem Minhas cartas Porque a maior prova São vocês Mesmo Essa pessoa Volta pra você Volta te fazendo Convite Volta demonstrando Sentimento Volta querendo Estar com você Novamente De uma forma Melhor Melhor Do que antes Tá Pra quem Está junto Com essa pessoa Que essa pessoa Vai trazer Uma estrutura Melhor ainda Pro relacionamento De vocês Ela já Pensa nisso Essa pessoa Aqui Pra você Que tá tendo Um relacionamento Com ela Pode ter Uma terceira Pessoa Envolvida No meio De vocês Pode sim Estar vendo Um triângulo Amoroso Não posso Mentir Tá Tem uma terceira Pessoa Envolvida Aqui Entre vocês Tá bom Isso é pra quem Está juntos Tem uma terceira Pessoa E Essa pessoa Entende Que Tem que fazer Uma escolha Pra poder Reconstruir Então o que Que acontece Aqui Aqui Tá tendo Um caso De traição Ou já Houve um caso De traição Entre vocês Pra quem Está juntos Essa pessoa Aqui Mostra um certo Arrependimento Tá E entende Que vai lutar Por você Pra reconstruir A história De vocês Houve uma traição Houve Mas essa pessoa Aqui Se arrependeu De ter feito Isso E quer Realmente Ter de novo Uma estrutura De confiança Com você Uma estrutura De elo Pra vocês Ficarem Bem Novamente Isso é pra quem Está juntos Presta atenção No que está sendo falado É o que a Dona Maria Padilha Traz pra você No dia de hoje Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque nos comentários Todos os seus pedidos Para que a Dona Maria Padilha Traga pra você Eu acredito Na Dona Maria Padilha Você acredita O WhatsApp Está na tela do vídeo Caso não tenha Combinado com você Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico E fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais O telefone Está na tela do vídeo Quero mandar O pessoal do Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa São Paulo O pessoal De Goiás Goiânia Espírito Santo Vila Velha Vitória Bahia O pessoal de Natal Acre Pernambuco O pessoal de Salvador O pessoal também lá Da Santa Catarina Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiânia Já falei Muita gente participando Pessoal Recife Maranhão Gratidão Opção três Pombogira Cigana Pessoal Você vai mentalizar Pombogira Cigana E vamos ver O tudão do ser amado Pombogira Cigana Lembrando que a opção três São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com essa pessoa aqui Tá É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém novo Você está conhecendo Alguém que você já ficou Alguém que você já Deu aquela ficadinha Vamos ver Mentaliza aí Vamos ver O tudão do ser amado O canal você já sabe É o Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Vamos ver aqui O tudão dessa pessoa Em relação a você Tudão 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 Mentaliza a pessoa Tá pessoal Pensamentos Sentimentos E atitude Dessa pessoa Em relação A você Salve Pombogira Cigana Para você que escolheu A opção aqui Número três Nunca teve nada Com essa pessoa Só uma ficadinha Tá interessada Ou interessada Novamente Como andam os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Bom Essa pessoa Quando pensa em você Essa pessoa Que ela pensa Em viver um grande amor Ela pensa Em estabilidade Ela pensa Na chance De poder ter Um relacionamento Com você É uma pessoa Que quando não está Com você Ela sente muito A sua falta A pessoa Adora essa energia Você traz Para essa pessoa Aqui Uma conexão Muito grande Com você Vocês são Muito conectados E veja Que essa pessoa Já nutre O sentimento Por você E está Cada vez Aumentando Tá pessoal É um sentimento Que envolve Essa pessoa É um sentimento Incontrolável Essa pessoa Te admira muito Te acha sensual Ou sensual Te acha sensual Te acha Uma pessoa Linda Maravilhosa Essa pessoa Hoje Ela te acha Uma pessoa Especial demais Sabe Essa pessoa Encantada com você Ou encantado Com você Na linha de pensamento Essa pessoa Deseja ter um relacionamento Com você Trazer uma estabilidade Para vocês Para vocês Vivenciarem Esse relacionamento De uma forma Maravilhosa Essa pessoa Aqui Na linha Do coração Uma pessoa Que se encontra Apaixonada Por você É uma pessoa Que tem Sentimentos De alegria Sentimentos De felicidade Você Traz um sentimento De sucesso Muito grande Para essa pessoa Essa pessoa Está encantada Por você Saiba disso Você já conquistou O coração Dessa pessoa E vem relacionamento Para vocês Essa pessoa E você Realmente Vão ter Um relacionamento Vocês tem Sentimentos Muito profundos Sentimento Bem legal Que vai fazer Com que vocês Fiquem juntos Sim Eu vejo Estabilidade Vejo felicidade Eu vejo aqui Que essa pessoa Hoje Ela Já tem Um novo sentido Na vida dela Depois de ter Sofrido tanto Você chegou E trouxe O diferencial Para essa pessoa Como ela vai agir Vai deixar o desejo De falar mais alto Vai se entregar A essa paixão Ela está tomando Coragem Para tomar iniciativa Vai te fazer Um convite Para vocês saírem Tem muito desejo Sexual aqui Tem muito amor Também Tem muita vontade De estar juntos Essa pessoa Vai seguir a vida Dela ao seu lado Entende que vale a pena Lutar por você Não vai deixar Você passar Não vai perder Essa oportunidade E vocês vão Sim ter um relacionamento Aqui com estabilidade Com uma segurança Afetiva legal Vocês estão Um no caminho Do outro E o melhor Para vocês Com certeza Vocês vão viver juntos Essa pessoa Está encantada Com você E logo Vai vir um convite Para vocês saírem Pode aguardar Que essa pessoa Vai te chamar Para sair logo Logo Canal Enigma Pombogira cigana Campos Cabo Frio Araruama Saquarema Copacabana Ipanema Barra Recreio Baixada Fluminense Jacarepaguá Todo mundo Do Rio de Janeiro Ligado no canal Enigma do Oriente Pessoal de Volta Redonda Também Muita gente Em gratidão 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 Opção 4 Senhor Tranca Rua Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Você já deu uma ficadinha Quer saber se essa pessoa Está ligada em você Vamos ver O tudão do ser amado O tudão da pessoa Que você gosta Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos descobrir o tudão Dessa pessoa Em relação a você Pensamentos Sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação A você Pensamentos Opa Sentimentos E a atitude Dessa pessoa Dessa pessoa Em relação a você Canal Enigma do Oriente Pessoal Pensamentos Sentimentos E a atitude O tudão do ser amado Aqui Opção 4 Do seu Tranca Rua Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Pessoal Aqui é o seguinte Os pensamentos Dessa pessoa Aqui em relação A você São esses Que eu vou acabar De falar Para você Agora A pessoa Quer sentar Ela Quer seguir Em frente Com você Quer deixar Um passado Para trás Quer ter Felicidade Essa pessoa Já pensa Em ter um relacionamento Sério Com você A carta Dois de copas Fala de compromissos Fala de Noivada Amor verdadeiro Amizade Que vira amor Que é o caso De vocês Fala de harmonia Fala que vocês Vão ser felizes Um ao lado Do outro Essa pessoa Já pensa Nisso Ela pensa Conversar Com você Para poder Te falar Isso Ela está Com clareza Que ela Quer isso E você Realmente Encanta Essa pessoa Simples Assim Essa pessoa É encantada Com você E vocês Vão ter Um relacionamento Pode acreditar Aí Eu vejo Essa pessoa Demonstrando Desejo Eu vejo Essa pessoa Querendo Estar Com você Na linha Do coração Existe Muito Desejo Aqui Pessoal Essa pessoa Realmente Você Despertou O melhor Dela Entendeu E vejo Que agora Você vai ter Que aturar Essa pessoa Que ela Não te Larga Não É uma Pessoa Que quando Pensa em Você Ela acredita Que você Vai sim Criar Possibilidade Para vocês Estarem Juntos Ela acredita Nos seus Sentimentos Acredita Nos sentimentos Dela E vejo Logo Logo A felicidade Vindo para Vocês Essa pessoa Se comunicando E falando Para você Assumindo Esse relacionamento Ela entende Que é hora De sentar E conversar E dar O passo Inicial Para que Vocês Possam Vivenciar Uma relação Boa Uma relação Gostosa Uma relação Maravilhosa E no coração Dela Ela já tem Esses Pensamentos E sentimentos E ela já planeja Agir Por que? O que ela sente Só vem crescendo Tá bom? É uma oportunidade De vocês crescerem Juntos De vocês terem Uma finalidade Como ela vai agir Igor O que ela vai fazer Movida pelo apego Que ela já tem Por você Ela vai Reconstruir A história dela Ao seu lado Vai vir Uma transformação Ela vai se libertar Ela vai se jogar No agora Ela vai viver Esse relacionamento Com você Ela não quer saber De nada Ela vai sim Se entregar Vai deixar Vai se permitir Vivenciar O que o coração Dela está pedindo Para ela fazer E hoje O coração dela Pede sim Para ela se jogar Nesse relacionamento Com você E vejo Que assim Ela vai fazer E você pode esperar Que você terá Boas notícias Essa pessoa Vai se aventurar Com você E vai realmente Viver o agora Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que o seu Tranca Rua Abençoe você Abençoe seus caminhos Abençoe a sua vida Que toda espiritualidade Possa te dar Tudo de bom Do fundo do meu coração Esse é o canal Enigma do Oriente Enigma do Oriente Deixe o seu like E o seu like Que toda espiritualidade Que toda espiritualidade É o seu like É o seu like O seu like O seu like